Será assim um amplificador de dois ohmos, caso acerto, um alto-falante de quatro ohmos, né? Essa questão aí é muito complicada, né? Mas, mas, nesse vídeo eu vou ajudar você, com certeza eu vou ajudar você a resolver isso, né? E quais amplificadores dar certo para dois alto-falantes, um alto-falante? Tenho certeza que eu vou ajudar você demais. Vou tirar várias dúvidas aqui, nesse vídeo vai ser completo. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, Rai Lançon, vai escrevendo aí, né? Tenho certeza que eu vou ajudar você, né? Porque quem está chegando e solta-motivo tem muita dúvida, cara. Muita dúvida mesmo. Mas, espera lá que nesse canal aqui eu vou ajudar você, com certeza, né? Eu ralei, fumo demais, cara. Queimando alto-falante, queimando tudo, tudo. Tudo que você imaginar, fonte, até a bateria acabou na minha mão, que eu não sabia usar. Mas, nesse canal, eu ajudo você a não fazer os erros que eu fiz. Certo, gente? Mas, vamos lá, primeiramente, ao núcleo aqui. Vai escrevendo aí, deixa seu comentário, é muito importante. Deus vai te abençoar agora se você deixar seu comentário. Vai, 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 vai. Então, vamos lá para esse conteúdo. E vamos simular aqui, gente, que o vídeo é nesse intuito aqui, usando um alto-falante aqui de 4 ohmos, né? 4 ohmos. Dá certo com o módulo de 2 ohmos? Cara, dá certo sim. Tranquilamente dá certo. Agora, tem algumas coisinhas que eu tenho que falar para vocês. Ele só vai mandar 60% a 70% da potência. Um exemplo, se teu módulo aqui for de 3.000 RMS, né? Um exemplo, se teu módulo for de 3.000 RMS, ele só vai mandar, gente, 1.800 RMS, tá entendendo? Por conta que a impedância não está batendo, né? E uma coisa que eu digo para vocês, que é muito importante, nunca bote a impedância do módulo maior do que o do alto-falante. Aqui ainda vai, tá entendendo? Porque o do módulo é 2 ohmos. Se você fazer ao contrário, aí tem perigo do módulo super aquecer, né? Porque ele não vai querer entregar uma potência a mais e ele não vai ter essa potência. Então, o pessoal mais técnico aí do solto-motivo fala que não pode ser ao contrário. Aqui ainda vai, tá entendendo? Ainda vai dar, né? Vai dar ali um exemplo. Quando eu mostrei para vocês, 1.800 RMS, né? Mais ou menos saiu um pouco mais. Por isso que é sempre bom, né? Se você, um exemplo, você, geralmente o pessoal quer aproveitar o módulo que já tem em casa. Agora, um exemplo. Se você for um... Esse alto-falante aqui for de 1.500 e você botar um módulo de 1.500, aí com certeza não vai mandar aquilo tudo, né? Mas apesar que toca, toca tranquilamente, né? Eu, se eu não me engano, eu usava o Tornado 2200, né? O módulo de... Até o 2K5. Usei muito tempo em Omegro, tocava demais, né? Não mandava os 3... É 2.500, né? Se eu não me engano, do módulo, mas toca bastante, viu, gente? Você pode fazer isso, você fazendo essa ligação aqui, como eu disse para vocês. Esse módulo aqui vai mandar, né? Um módulo de 3.000 vai mandar 1.800 ms. Claro que com a fonte ligada, né? Esse módulo aqui manda até 3.500 ms. Se fosse casar na impedância certinho, 4 com 4, né? O bom é você botar um módulo de 4 ohms, né? Aí manda mesmo a potência ali ou manda mais, dependendo da sua fonte ligada. Mas se você não tiver esse módulo de 4 ohms, dá certinho. Não se preocupe. Não vai queimar, não. O negócio é se o módulo for a impedância maior do que o alto-falante. Aí dá mesmo. Aí você vê o que é a coisa feia na sua vida. O que aconselhável é se você tiver um módulo de 2 ohms, você vai usar 2 alto-falantes, gente. Eu tenho um amigo mesmo que ele tem 2... 2... 3K, né? Que é 1.500 ms da Eros. Cara, ele tem esses dois bichões aqui. Cara, o som dele é forte demais. Forte mesmo. Né? Não é querendo dizer que ele era para ter mais potência, mas ele usa um módulo de 3.000 ms para esses dois alto-falantes. Fica 3.000 dos alto-falantes e 3.000 do módulo. Só lembrando que essa ligação tem que ser em paralelo, né? Positivo, positivo, negativo, negativo, que ela desce até 4, né? Quer dizer, 2 ohms, quer dizer, 4 ohms, 2 ohms, né? Então dá certo aí você ligar dois alto-falantes. É um exemplo, se você tiver um TR-620, né? Que dá certo aí com dois ohms, viu, gente? Se você tiver usando dois alto-falantes, que ele for de 4 ohms, você tem que usar um módulo de 2 ohms, né? Viu? Se você tiver usando quatro médios, né? De 8 ohms, a impedância também cai para 2, né? Você pode fazer. Esse módulo de 2 ohms dá para você ligar muita coisa nele, né? Se você tiver um módulo de 2 ohms, não jogue fora não, macho. Entendeu, gente? Não jogue fora não. Isso vai servir lá na frente, né? Se você quiser aumentar o sistema, viu? A gente tem que sempre pensar no futuro, né? Porque o cara que tem som automotivo, ele sempre está mudando, sempre está... Então, eu acho mais aconselhável, por exemplo, se o seu som não está batendo a impedância, mas você tem um módulo de 2 ohms como esse aqui, cara, guarda ele. Guarda ele que lá no futuro tu vai usar ele, com certeza. Vou usar para médio, para corneta, alguma coisa, com certeza, tu vai usar no teu som. Então, se você tiver um alto-falante de 4 ohms, se tiver um módulo de 2 ohms, ele vai mandar 60% a 70% da potência. Dá certo tranquilamente, papai. 1,3 cada vida. 1.500. Só bota 300ms, dá perfeito. Mais o certo mesmo para mandar, né? Se você quiser 100% aproveitar, bota dois alto-falantes ali, né? Por exemplo, 2,3 cada esse aqui, né? Ou Vulcano, você usar o Vulcano. Bota um módulo de 5.000, tá entendendo? Bota um módulo de 5.000, fica top demais, né? Quase esquecendo de falar isso, né? Tem que botar um módulo maior. Mas, como eu falei para vocês, um amigo meu usa de 3.000 a 3.000, né? Para 3.000, usa tranquilo. Só que era bom de 5.000. Mas, só lembrando, se não tiver alimentação, é melhor deixar os 3.000 mil, entendeu? E meu amigo meu, ele tem uma bateria lá, cabalha. Então, às vezes, o módulo menor, um pouco a alimentação, se você, né, quiser encher o carro de bateria, é melhor botar um módulo menor, que pelo menos vai mandar aquilo ali um pouquinho mais. Viu, gente? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos, né? Esse é um vídeo bem simples, né? Mostrando para vocês. É comentando. São pequenos comentários que ajudam, tá entendendo? Eu mesmo assisti um vídeo aí de 10 minutos para entender uma coisinha de nada. Mas, aquele comentário ali fazia muita diferença lá no final, viu? Que Deus abençoe a todos. Se eu ajudei você nesse vídeo, deixe seu comentário, papai. Deixe seu comentário e deixe seu gostei para ajudar mais pessoas, né? Porque você dando um like, ajuda outras pessoas. Aí, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Um ótimo ano para todos, né? Você pode estar assistindo esse vídeo em 2054, né? Se o YouTube ainda existir. Com certeza vai ajudar muita gente, viu? Ai, papai. Chama na pressão. Eu sou o Rai Lançon e agradeço demais por você ver esse vídeo aí. Uma aula menos de uma aula.